Os melhores jogadores sul-americanos de todos os tempos estavam em um avião Indo para o Rio de Janeiro, mais precisamente para o Maracanã Onde haveria um jogo do século Dentro desse avião estavam todas as estrelas latinas do futebol E como acontece na maioria das piadas sem graça de avião Ocorre uma pânica que leva todos os atletas ao desespero A aeromoça avisa que o avião está perdendo altura com excesso de peso E vai ter que se livrar dos equipamentos e da bagagem Lá se vão os uniformes, bolas, chuteira, mala e tudo que os jogadores levavam Instantes mais tarde a aeromoça volta chorando e diz com muita lástima Vidas humanas terão que ser sacrificadas Para que o avião não caia Então os jogadores sem escolha fazem uma fila para pular O primeiro é Solano Por amor ao Peru E pula Depois vai Salas Por amor ao Chile E pula Depois vai Xilavé Por amor ao Paraguai E pula Aí chegou a vez do Pelé Por amor ao Brasil E empurrou Maradona Portugal resolveu aprovar que essa história de português burro era tudo invenção Reuniu 50 mil portugueses em um estádio de futebol em Lisboa para um teste O locutor pediu um voluntário para o teste e foi lá a Manoel Senhor Manoel, me diga quanto é 3 mais 3? Ora pois, é muito fácil, é 7 Sinto muito, mas A multidão começou a gritar e berrar Mais uma chance, mais uma chance E o locutor concordou Então me diga quanto é 2 mais 2? Ora é fácil, ora pois É 5? Não, eu realmente E a multidão começou Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance Tudo bem, pela última vez Quanto é 1 mais 1? Ora pois, 2? E a multidão prontamente começou a gritar Mais uma chance, mais uma chance Pensamento de uma mulher no primeiro encontro com o homem Nossa, que ar apresentável Atlético, penteado, bem vestido, perfumado Que cavaleiro, me trouxe flores Abre as portas, é respeitador Um homem de sucesso, bom emprego, educado Deve ser um bom pai de família E um excelente marido Eu tenho tanta sorte Pensamento de um homem no primeiro encontro com uma mulher Eita que bicha dos peitão Eu tenho tanta sorte O casal de namorados discutiam Quando ele disse Você tá pensando o que, meu amor? Depois que se casarmos, você vai poder viver do meu trabalho, é? E ela disse Eu posso muito bem viver do seu trabalho Agora você vai ter que arrumar outro Passageira do Titanic Ao ouvir o tumulto e saber que o navio estava afundando A bichinha correu desesperada procurando um bote salva-vidas No caminho se lembrou que esqueceu do seu estojo de maquiagem Tentou voltar pelo mesmo caminho que vinha Mas logo acabou se perdendo Alguém me ajude Alguém me ajude Por favor, alguém me ajude Logo viu um dos tripulantes Ai moço, você caiu do céu Por favor, me ajude a encontrar minha cabine Qual é o número da sua cabine? Ai, o número eu não sei não Mas eu sei que tinha uma linda vista para o mar O filho de um fazendeiro daquele bem machão Foi estudar na capital Depois de uns três anos O fazendeiro foi buscar o garoto na rodoviária Ele apareceu de brinco Cabelo comprido e falando macio O velho já ficou desconfiado Eles entraram na caminhonete e seguiram pra casa No caminho, o garoto começou a se abichar Ai pai, que pó nojento dessa estrada Fecha o vidro, né? E vendo uma vaca comentou Ai que vicinho bonitinho, né pai? Depois de alguns minutos Ai pai, para um minutinho que eu tô querendo fazer xixi Ai ai, tô apertado Eu vou parar Agora se você se abaixar pra mijar Você fica aí mesmo Dois times de futebol feminino Um só de mulheres morena E outro só de mulheres louras Contrataram um ônibus de excursão De dois andares para um torneio em outra cidade O time das morenas foi no andar de baixo E o time das loiras foi no andar de cima As morenas do andar de baixo viajaram fazendo a maior festa Até que uma delas notou que o andar de cima estava muito quieto Quando a morena chegou no andar de cima Ela viu que todas as loiras estavam congeladas de pânico Segurando fortemente os braços nas poltronas E todos olhando pra frente A morena perguntou O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo uma festança lá embaixo? Uma das loiras se vira e responde É, mas lá vocês tem motorista, né? Tarde de domingo Futebol de vaso em Lisboa A certa altura um dos jogadores vai cobrar um escanteio E o gandula muito sacana Coloca uma pedra no lugar da bola O cobrador do escanteio toma distância Corre e pimba Meteu uma bicuda na bola Ou melhor, na pedra Cai no chão e começa a gemer Mas logo está dando gargalhadas O gandula indignado pergunta Você acabou de chutar uma pedra, rapaz Por que é que você está rindo? Ora, pois estou rindo daquele imbecil que fez o gol de cabeça Como descobrir quando um cabo é boiola? Ele procura logo preencher o seu vazio interior A música preferida dele é I Will Survive Usa o anel de um dedo midinho que diz que é moda Ele diz que é fechado porque um dia alguém o machucou por dentro Faz comentários do tipo É, esse cara é bonitão Ele treina jiu-jitsu de sunga E 20 marmans numa sala só Ele tem uma coleção de CD de Backstreet Boys Ele vive dizendo que Village The People é coisa de viado Mas toda vez que toca, ele começa a dançar Ele corre todos os dias no calçadão de sunga e de tênis E ele ouviu todos esses itens tentando se identificar E conseguiu A freira estava andando pela rua Enquanto de repente uma loira lhe ofereceu carona Muito agradecida, ela aceitou e entrou no carro Uma reluzente Ferrari vermelha com estofado de couro Que carro belo a senhora tem Deve ter trabalhado ardemente para ter comprado, não é mesmo? Na verdade não foi bem assim, irmã Na verdade eu ganhei de um empresário que dormiu comigo por um tempo A freira ficou muito chocada, mas não disse nada Então ela olha para o banco traseiro e vê um belo casaco de visum Nossa, seu casaco de peles é muito bonito Deve ter custado uma fortuna, hein? Na verdade nem custou muito Ganhei por causa de algumas noites que eu passei com um jogador de futebol Então a freira não falou mais nada durante toda a viagem Chegando no convento, ela foi para os seus aposentos tomar o revigorante banho Quando de repente alguém bateu na porta Quem é? Sou eu, o padre Afonso Ela sai do banho, veste o roupão e vai até a porta e diz Quer saber de uma coisa? Vai se cantar Você e suas balinhas de menta Um homem conversa com um colega de trabalho E fica espantado Rapaz, eu não acredito não Você que parece ser uma pessoa tão envergonhada Teve coragem de levar sua mulher para uma praia de nudismo, foi? Pois é, meu amigo Mas pelo menos eu passei três semanas Sem ficar ouvindo ela dizer que não tinha nada para vestir Após a partida de futebol, os jogadores vão para o banheiro Tem muita gente esperando para tomar banho e é aquela confusão Um dos jogadores está apressado e resolve ir no banheiro das mulheres Parece que lá está desocupado Chega lá, confirma que não tem nenhuma mulher e entra no boxe Ele termina o banho e sai do boxe enxugando a cabeça com a toalha Ele sai do banheiro do jeito que estava tomando banho Nú Enquanto ele estava com a toalha secando a cabeça Enxugando os cabelos, cobrindo o rosto Quatro mulheres entram no banheiro E ele não percebe As mulheres ficam surpresas com aquela intrusão E conversam bem baixinho Quem é esse? Teu marido é que não é É verdade, nem o teu Esse aí nem sócio do clube é Ao lado do estádio de futebol, o policial vê um senhor em cima de uma árvore Ei, velho, sai daí Se quiser assistir o jogo, compra um ingresso e entra no estádio Mas eu acabei de sair de lá Eu sou o juiz O caminhoneiro, depois de 12 horas de viagem ininterrupta Parou num boteco para esticar as pernas e pedir uma cerveja Assim que o dono encheu o copo, doido para jogar uma conversa fora, ele começou Você viu essa história do Frei Galvão? E o dono do bar lhe respondeu Olha, o senhor não me leva mal, mas eu não gosto que falem de religião aqui no meu bar Tudo bem? Alguns minutos depois, o cara perguntou E o Vanderlei Luxemburgo, você acha que vai dar certo? E o dono do bar respondeu de novo Desculpe-me novamente, mas eu também não gosto que falem de futebol aqui no meu bar O sujeito coçou a cabeça, tomou mais um gole de cerveja, deu uma pausa e disse E essa bandalheira que está acontecendo no governo, você tem acompanhado? Por favor, nada de política aqui também O sujeito se irritou e disse E sexo? Aqui pode falar no seu bar? E sexo pode, claro que pode Então eu vou se lascar Duas amigas têm uma conversa íntima E a primeira diz Mulher, já tem dois anos que a minha relação com o Luiz está durando Mas eu não sei se é um namoro, se é um casamento, se é um rolo Parece que a gente assim é casado há tanto tempo, o que é que tu acha? E a amiga responde Mulher, você quer mesmo a minha opinião? Olha, o melhor é você deixar ele e continuar a ser feliz por mais um tempo Uma bicha chega pra outra e diz aos berros Ai, amiga, me ajuda Aconteceu uma desgraça Calma, bicho, que foi eu, hein? Eu estava na praia de nudismo, numa posição maravilhosa, pegando aquele bronze quando de repente entrou um rato no meu... no meu... você sabe, né? E agora? A colega pensou um pouco e disse Eu tive uma ideia, tira a roupa, fica abaixada que eu vou botar um pedaço de queijo perto do seu... você sabe, né? Aí quando o rato sentiu o cheiro do queijo, ele sai A bicha adorou a ideia e fez o que a amiga pediu Depois de alguns minutos, a bicha que estava com o rato gritou Ai! O que foi, amiga? O rato saiu? Não, mulher, entrou um gato Duas amigas conversavam Então, mulher, quer dizer que você está de luto novamente? É verdade, mulher, eu estou viúva pela terceira vez Não me diga, mulher, que triste sim nessa sua, né? É verdade, o primeiro morreu porque comeu cogumelos venenosos Nossa, que horror! E o segundo? O segundo, coitadinho, também resolveu comer cogumelos venenosos Que desgraça, mulher, e o terceiro? Ah, esse foi traumatismo crâniano Como assim, mulher? Algum acidente? Não, mulher, o Sacana não quis comer os cogumelos venenosos Aí eu tive que bater com a frigideira no chifre dele Aplausos 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 Aplausos